Olá pessoal, esse vídeo eu vou falar sobre este livro aqui. É o livro do Erwin Panofsky, Arquitetura Gótica e Escolástica. Então o livro fala sobre a relação entre as catedrais góticas e a escolástica. Então o Panofsky, nesse livro, ele defende a tese de que catedrais góticas e escolásticas são partes homólogas, ou seja, houve uma influência da escolástica na construção das catedrais. Então ele estabelece uma relação causal entre as duas coisas e chama isso como a vitória do aristotelismo, o triunfo da razão. Bom, o termo gótico, é importante que se diga que ele é um termo que nasce na Renascença e ele tem um som, um sentido pejorativo. O Eudoran, no livro, ele diz o seguinte, o estilo gótico, estaticamente vertical, refletia uma religião que descrevia a nossa vida terrena como sendo um exílio para a alma e depositava nos céus as suas esperanças e deuses. Por isso que a característica das catedrais góticas são sempre torres muito finas, né? Como que espetando o céu, né? E muito altas, né? Então essa verticalidade é uma característica das catedrais góticas, né? O impulso em altura se opõe à estilização e aos esquemas geométricos, né? Então esse é um estilo do gótico, né? Essa referência ao gótico como um termo pejorativo, quem chama atenção disso é a Regine Pernot, nesse livro A Idade Média, o que não nos ensinaram sobre a Idade Média, né? Ela fala sobre essa denominação do gótico como um demérito que veio a partir da Renascença. Bom, então o Panofsky, ele vai traçar esse paralelo primeiro à questão das datas, né? Ou seja, a escolástica, ela surge no momento ali no século XIII, né? Que é exatamente, basicamente, o mesmo momento que surgem as catedrais góticas, né? A primeira catedral gótica, ela é introduzida na catedral de Saint-Denis por um arquiteto chamado Suger, tá? Então ele, o Panofsky diz que assim como a escolástica tem o conceito de segmentação, né? Você pega a suma teológica do Tomás de Aquino, você vê que é dividido em sessões, em parágrafos, em tomos, em volumes. Há uma segmentação, uma indexação minuciosa da doutrina, da escolástica, né? Assim também a obra das catedrais. As catedrais, elas segmentam a obra em várias partes, basicamente independentes entre si e que formam um todo, né? Então, essa estruturação que a gente observa na escolástica e observa na construção das catedrais, ela tem o objetivo de clarear a fé na escolástica, né? Ela também é observada em outras áreas na mesma época, por exemplo, na área da notação musical, é esse período em que é introduzido os tons de breve, semibreve, mínima, também é na mesma época, tá? Então, assim como a ornamentação faustosa de colunas, nervuras e arco-botantes confere sustentação à obra, né? A retórica da escolástica, o refinamento do argumento, também confere sustentação à escolástica, tá? Enquanto outra característica que o Panofsky está traçando de paralelo entre os dois, né? Na escolástica, ela é baseada na dialética, né? Então, você expõe o leitor a dois pensamentos contraditórios e você suscita um debate com o leitor para que ele possa convergir para a solução final, tá? Então, existe um livro do Abelardo, que é Sim e Não, Sic et Non, né? Que ele elabora esse conceito da dialética, da escolástica, né? Então, ele fala, muitas vezes você vê na própria Bíblia, né? Você vê dois trechos da Bíblia que são contraditórios entre si. Então, tem duas autoridades que estão ali e que você vai tentar conciliar os dois. Você vai tentar encontrar uma solução que concilie os dois, né? Essa é a lógica da escolástica, né? Isso também vai aparecer, segundo Panofsky, na arquitetura gótica, né? Você pega construções, você quer colocar determinados elementos dentro da catedral que eles não são compatíveis entre si. Por exemplo, se você quer conformar um determinado tipo de pilar na nave central, né? E você quer contornar isso com a questão da fachada, que você quer colocar uma rosácea na fachada. Há uma certa incompatibilidade entre esses elementos, né? É difícil fazer isso. E o arquiteto vai tentar dar um jeito, conciliar os dois, porque ele não vai contestar essas duas linhas principais que são como que autoridades na arquitetura, né? São dois conceitos que são chaves na arquitetura. E você vai tentar conciliar os dois. Então, isso traça um certo paralelo com a ideia da escolástica, tá? Então, é importante ver que também, nos dois casos, né? Tudo gira em torno da edificação da moral cristã. Então, o objetivo é estimular o fiel a aumentar a sua fé. O Suger tem uma parte que ele diz assim, que ele fala sobre o objetivo das catedrais tão riquíssimas e sofisticadas. Ele diz assim, Quando penetrado pelo encantamento da beleza da casa de Deus, a sedução das gemas multicolores me leva a refletir, transpondo o que é material para o que é imaterial, sobre a diversidade das virtudes sagradas. Então, parece-me que me vejo a mim mesmo residir como em realidade em qualquer estranha região do universo, que não existe anteriormente, nem no lodo da terra, nem na pureza do céu, e que, pela graça de Deus, possa ser transportado daqui para o mundo mais alto, de uma maneira anagógica. Anagógica é uma ascensão aos céus, né? Num êxtase místico, né? Então, essa visão do Suger, ela é citada aqui por esse livro do Jorge Deby, Tempo das Catedrais, tá? Então, ele fala dessa passagem. Então, novamente, uma ponta de semelhança entre a escolástica e as catedrais, tá? Um outro argumento que é citado pelo Panofsky, ele pega um livro de um arquiteto medieval, Villar de Ronecourt, e ele vê lá, num dos esboços lá do arquiteto, ele vê que tem uma citação em que ele escreve que está disputando com outro arquiteto qual a melhor solução para dar. E aí o Panofsky pega essa citação e ele faz um paralelo com a disputa, né? Que a gente observa na escolástica. Você tem dois pontos de vista, tem duas autoridades, e você coloca uma contra a outra. Então, conclusão. O Panofsky leva à conclusão de que você, dentro de um que ele chama de um hábito mental aqui na escolástica, quando você foi trabalhar na arquitetura, você acabou levando esse hábito mental para a arquitetura. E acabou tendo um comportamento que se assemelha ao seu comportamento lá na escolástica. Essa é a tese central do Panofsky, né? Essa tese foi sujeita a algumas críticas, né? Shelby, ele atenta para o seguinte aspecto. Olha, é importante dizer que essa questão de você trazer o hábito mental de uma área para outra, é importante dizer que essas pessoas nem sempre estão nas duas áreas, tá? Muitos arquitetos, eles não tinham a menor familiaridade com a escolástica. Inclusive, a matemática dos arquitetos era distinta da matemática que era ensinada lá nas escolas da época, né? Então, são universos intelectuais distintos. Então, essa ideia de hábito mental de uma área e a outra, ela fica sujeita à crítica muitas vezes. Outra, Júrgios Balthusaitis, ele vai alegar outro aspecto, que nas catedrais você não encontra só elementos da igreja católica nas catedrais, né? Você vê que o gótico, ele incorporou diversas simbologias do mundo pagão. Tem estátuas que remetem ao culto pagão. Na catedral de Notre Dame, nós temos os gárgulas, né? Enfim, são... Há uma dualidade ali na catedral gótica, né? E que não se encaixa nesse esquema escolástico aí do Panofsky, né? Outra questão é a seguinte. O Panofsky, ele observa aqui os nominalistas, né? Do Ocana, na navalha de Ocana. Ele diz que quando há essa separação bem clara entre fé e razão, né? Então, você abre possibilidade para que o nosso mundo material, baseado na razão, né? Ele não tenha nenhuma objeção teológica, né? Já que você fez a separação, para conceber, por exemplo, a imagem de infinito, né? Então, essa imagem de infinito, no nosso mundo real, ela só vai estar mais presente com os nominalistas, tá? E por essa razão, entre os nominalistas, é que vai haver abertura, por exemplo, ao desenvolvimento da perspectiva. Que a perspectiva, ela desenvolve o conceito de ponto de fuga, né? Que é um ponto onde duas retas se encontram no infinito, né? Então, esse conceito, ele vai estar mais presente com os nominalistas, tá? Então, que é uma coisa que não está presente lá na época das catedrais. Então, essa aceitação da existência do infinito é uma mudança de paradigma possibilitada pelo nominalismo, que reflete uma visão mais empirista, tá? Então, essa perspectiva presume uma mudança intelectual, para você passar até essa nova paradigma de trabalho, né? Então, essa visão que o Panofsky expõe sobre a perspectiva, né? Ela é contraposta por outros autores por ser uma visão anacrônica, né? Porque ela não reflete uma visão da época, tá? Ademais, o conceito de infinito, ele já, a princípio, já está presente nas catedrais. Porque as catedrais, elas, como elas se propõem a ser aquele casa de Deus, né? O momento que você permite a elevação do fiel a Deus, né? Esse contato com o mundo material, com o imaterial, né? Há um... para abrigar Deus, né? Ela não pode ser uma coisa finita. Então, tem a ideia de que a construção da catedral é uma coisa infinita. Tanto que as catedrais, elas têm sempre esse ar de não estarem completas, né? Sempre há algo a ser feito. Uma torre, alguma coisa tem que ser feita sempre incompleto. O que é para trazer essa imagem de que Deus é um ser infinito. Então, ele exige que essa construção seja uma construção infinita também. Sim, na cabada, né? Então, esse conceito de infinitude já está presente lá nas catedrais. E não, a princípio, não. Isso não é uma coisa que veio no nominalismo, né? Bordier, um pós-fácil que ele fez desse livro do Panofsky, na tradição francesa, ele afirma, logo no começo, o seguinte, que a arquitetura gótica e o pensamento escolástico é, com certeza, um dos mais belos desafios que já se fez ao positivismo. Geralmente, a ideia, realmente, né? A ideia de que a construção gótica, ela é determinada por questões meramente técnicas, né? As decisões dos arquitetos são meramente técnicas, Então, é isso. Muito obrigado.